Desta manhã nós vamos compartilhar alguns pensamentos, aquilo a que eu direi pensamentos soltos. Neste dia nós vamos abeirar-nos da mesa do Senhor e nós vamos falar de alguns pensamentos que nos levam até à mesa do Senhor. Quando eu compartilhei aos irmãos sobre aquele testemunho de eu ter recebido o relógio e de ter colocado o relógio na hora certa, pois estava atrasado, Deus tem vindo a ministrar à minha vida um pouco sobre o tempo e a importância do tempo. E quando estava estudando a palavra de Deus e ouvindo servos de Deus, veio algo ao meu coração que eu nunca tinha pensado antes, a respeito do tempo e da importância de nós vivermos no tempo de Deus. E Deus levou-me até à criação e quando Deus estava a criar as coisas, nós vemos em Génesis no capítulo 1 que os dias eram formados desta maneira. E houve a tarde e a manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo, tarde e manhã do terceiro, até que nós chegámos e houve a tarde e a manhã do sexto dia. E quando houve a tarde e a manhã do sexto dia, Deus olhou, Deus viu que tudo era bom, que tudo estava bem feito, que tudo era perfeito. E quando chegamos ao sétimo dia, não diz que houve tarde e manhã do sétimo dia. Diz que no final do sexto dia, Deus viu que tudo era bom e a Bíblia diz, e no sétimo dia, Deus descansou. E isto trouxe ao meu coração algo que mexeu comigo. O sétimo dia, nós sabemos, deixa-me dizer isto desde já, que enquanto a terra durar, haverá dia e noite, nós sabemos isto. Mas quando chegou ao sétimo dia, o dia do descanso do Senhor, não falou da noite. Falou apenas do dia. Os outros dias da criação eram tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã, mas o sétimo dia não nos fala da noite. Fala-nos apenas do descanso do Senhor nosso Deus. E é importante nós olharmos para as escrituras quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo da noite é um tempo de escuridão, é um tempo de luta, é um tempo de prova. É um tempo de dificuldade, é um tempo de angústia, é um tempo de trevas. Esse é o tempo da noite. Mas a alegria vem pela manhã e quando nós nos apercebemos de que o nosso Deus não nos deixa, nem nos desampara e Ele está connosco todos os dias. Diga lá comigo, todos os dias. Diga mais uma vez, todos os dias. Diga mais uma vez ainda, todos os dias. A Bíblia podia dizer todas as noites e todos os dias, mas a Bíblia refere-se apenas todos os dias. É porque o dia para Deus é um dia de descanso. E quando nós encontramos Jesus na nossa vida, ainda que o choro possa durar uma noite, depois de encontrarmos Jesus, a alegria chega até nós. E a alegria de Deus preenche-nos por completo. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, a Bíblia nos diz que eles não entraram na terra prometida. Diga lá comigo, terra prometida. E eles não entraram na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Os outros entraram, mas dos que saíram do Egito, excetoando Josué e Caleb e suas famílias, eles não entraram na terra prometida. E quando nós chegamos ao livro de Hebreus, nós vemos que eles não entraram na terra do seu descanso. Em vez de dizer terra prometida, é terra do seu descanso. E nós precisamos de entender na nossa vida que o plano de Deus para nós é que cada um de nós entre no seu descanso. Descansarmos nela. E para isso nós precisamos de entender que ao ler a Bíblia, ao estudarmos a Bíblia, nós não lemos nem estudamos a Bíblia para aprender o que devemos fazer ou não devemos fazer. Nós lemos e nós estudamos a Bíblia para ver Jesus nela. E quando nós vemos Jesus na Bíblia, nós encontramos descanso. A Bíblia não é para fazer tratados teológicos. A Bíblia não é para criar discussões teológicas. A Bíblia é para nós vermos Jesus. Três améns, três abanões de cabeça, mas eu volto a repetir. A Bíblia é para nós vermos Jesus. E quando nós vemos Jesus, nós estamos descansados, porque Ele é tudo para nós. Ele não deixa nada ao acaso. Ele não deixa nada por fazer. Ele é tudo para nós. Por isso, quando eu estava a referir-me que nós estamos nesta tarde para nos abelhar da mesa do Senhor, quando nós chegamos à pessoa de Jesus, Ele não deixou nada por fazer. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, nem há remissão, nem restauração. E Jesus derramou o seu sangue na cidade. Jesus derramou o seu sangue fora da cidade. Jesus derramou o seu sangue nos ars. Onde quer que era necessário, Jesus derramou o seu sangue para que todas as coisas fossem restauradas. Por isso, a Bíblia nos garante que nós somos abençoados na cidade e nós somos abençoados no campo. E nós também somos abençoados nos ars. Porque há um engano que tem girado muito ao torno da igreja dos senhores, que o diabo é o príncipe deste século, que ele é o príncipe deste mundo, que ele é que reina neste mundo. Deixe-me dizer uma coisa. Foi assim porque o homem entregou ao diabo esse domínio. Mas quando Jesus veio, Jesus restaurou todas as coisas. E Jesus declarou, não foi apenas uma intenção. Jesus declarou, a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, o domínio que o diabo tinha, deixou de ter. Quem tem domínio no céu e na terra, não é o diabo. Quem tem domínio no céu e na terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós. Porque ele disse, a mim me foi dado todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, no céu e na terra. E logo mais ele disse, e eis que eu vos dou. Eis que eu vos dou, diga lá, e eu recebo. Todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Eis que eu vos dou, ele nos deu. As coisas de Deus não são para ser arrancadas, não são para ser ganhas. As coisas que Deus nos dá são para ser recebidas. Ele conquistou para nós e nós recebemos. E então, quando Jesus vai à cruz do Calvário, e ele verte o seu precioso sangue, eu já falei isto aos irmãos, Jesus verteu o sangue das mãos, o que significa que toda a obra das nossas mãos é abençoada. Jesus verteu o sangue dos seus pés, o que significa que todo o lugar que nós pisamos, Deus já nos deu, porque esse lugar foi restaurado. Jesus verteu o sangue das suas costas, e isso fala-nos de proteção, onde quer que nós estamos, nós estamos protegidos por cima, por baixo, pelo lado, nós somos protegidos todos os dias da nossa vida, porque nós estamos nele e ninguém nos pode arrancar das suas mãos. Amém? Jesus foi ferido na sua cabeça, ele verteu sangue na sua cabeça, isso significa que agora nós não agimos de acordo com a mente humana, mas agora nós agimos de acordo com a mente de Cristo, e a mente de Cristo garante coisas gloriosas. Deus diz, eu bensei os pensamentos que tenho a respeito de vós, para vos fazer o bem. Todas as coisas que Deus tem preparado para nós são coisas boas. Diga lá, coisas boas. E os irmãos sabem o que são coisas? Coisas são coisas. Deus preparou para nós coisas boas. Então nós precisamos de ver, pensar como Jesus pensa. Ele verteu o sangue da sua cabeça e nós somos redimidos, e nós somos as pessoas mais inteligentes à face da Terra. Acho que os irmãos não perceberam. Eu volto a dizer, nós somos as pessoas mais inteligentes à face da Terra. Por quê? Porque agora nós não temos uma mente humana, nem apenas uma mente natural. Nós temos a mente de Cristo. A sabedoria de Deus está em nós. Amém? Ele verteu o sangue do seu lado, e quando Ele verte o sangue do seu lado, isto mostra-nos que nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Mas nós amamos as coisas que Deus ama. Ouça, nós amamos as coisas que Deus ama. E Deus ama a nossa saúde, Deus ama a nossa prosperidade, Deus ama o nosso relacionamento, Deus ama a nossa intimidade, Deus ama a nossa comunhão, Deus ama o nosso descanso. Por isso, nós devemos amar o que Deus ama, e não aquilo que o mundo ama. O mundo ama o seu trabalho para ver se ganha mais. Nós amamos o descanso de Deus, porque Deus traz até nós todas as coisas boas que Ele já preparou. Por isso, nós estamos descansados. Não depende do nosso esforço, não depende dos nossos merecimentos, depende daquilo que Jesus alcançou para cada um de nós. Amém? Quando nós estamos a pensar na mesa do Senhor, nós vemos pão e vinho, e quando nós olhamos para as Escrituras, mais que uma vez eu já expliquei aos irmãos, quando há a primeira menção de alguma coisa na Bíblia, nós devemos prestar atenção. E a primeira vez que o pão é mencionado na Bíblia, não foi grande coisa. Foi depois do homem ter pecado, e agora Deus diz para o homem, e com o suor do teu trabalho, do teu rosto, tu comerás o teu pão. Não foi lá a grande menção, não. A primeira vez que nós vemos vinho a ser mencionado na Bíblia, também não foi grande coisa. Foi quando Noé se tornou um agricultor, vamos dizer, um fazendeiro, um latifundiário, e ele plantou as suas vinhas, e aquilo que nós encontramos, a primeira menção de vinho na Bíblia, fala-nos de uma bebedeira, uma grande bebedeira, que Noé apanhou, e ele ficou nu. Então, a primeira vez que vemos pão, nós vemos pão, referindo-se ao trabalho do homem, a primeira vez que vemos vinho, nós vemos uma bebedeira, e a pessoa nua. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos as chiladas que o diabo coloca na vida do ser humano, para que o ser humano não perceba, nem compreenda, a sua posição que tem em Cristo Jesus. E nós vemos que quando Satanás veio para tentar Eva, Satanás colocou as coisas para o futuro. Eva, assim como Adão, eram criados à imagem de Deus. Na realidade, eles tinham a natureza de Deus, a essência de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus, estava no corpo de Adão e Eva. Quando Deus suprou, Deus suprou do seu Espírito. O Espírito que habitava em Adão e Eva, era o Espírito de Deus. Amém! Mas o diabo, quando veio, o diabo começou a tentar Eva, e colocou as coisas no futuro. Olha, Eva, no dia, diga lá comigo, no dia, ou seja, isto é futuro, no dia em que tu comeres deste fruto, tu serás como Deus. Ou seja, o diabo veio para desacreditar que no dia presente, Eva era como Deus. Porque na realidade é o que era. Adão e Eva eram a imagem de Deus na Terra. Adão e Eva tinham todo o poder na Terra que Deus lhes tinha dado. E até aos dias de hoje, tudo aquilo que eles disseram, que eles nomearam os nomes que eles deram às plantas, às árvores, aos animais, assim é até o dia de hoje. Nunca ninguém alterou isso. Porque eles tinham esse poder, determinaram, ficou determinado. Mas o diabo veio para colocar no amanhã aquilo que as pessoas acham hoje. E até aos dias de hoje, a igreja tem vivido esse engano. Amanhã Deus fará, amanhã Deus abençoará, amanhã Deus vai fazer assim, amanhã Deus vai fazer aquilo outro. Ah, o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. O amanhã, o amanhã... E esta é uma mentira diabólica que vai adiando a bênção de Deus na nossa vida. E nós não precisamos de um amanhã melhor. Nós precisamos de viver hoje aquilo que foi conquistado para nós no passado. O melhor de Deus para nós já nos foi dado. Não é amanhã que será dado. Já foi dado, diga comigo, já foi dado. Eu já tenho o melhor. No dia de hoje, eu sou o melhor de Deus à face da Terra. Não é amanhã. Limpa a sua mente disso. Restaura a sua vida disso. Não é amanhã. Não é amanhã. Não é amanhã. Essa é uma mentira do diabo. Hoje, nós somos a imagem de Deus na Terra. Irmão, crê nisso? Então diga comigo, hoje, eu sou a imagem de Deus na Terra. Amém? Então, o homem vivia neste pão e neste vinho pensando no amanhã e o homem continuava vendo a sua nudez. Até o dia em que Melquisedeque veio e Melquisedeque junta pão e junta vinho. E é a primeira vez que nós encontramos pão e vinho juntos. E quando nós vemos pão e vinho juntos, aquela má impressão, vamos colocar assim entre aspas, aquela má impressão que existia a respeito do pão, que era com o suor, com o trabalho do homem, que o homem ia comer o seu pão, aquela imagem do vinho que punha o homem nu, desconfortável, ali diante de todos, essa imagem, quando Melquisedeque vem, eu já expliquei aqui uma vez que eu creio profundamente que Melquisedeque é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vem ele traz pão e vinho. E quando traz pão e vinho restaura a imagem que o homem tinha. Ele coloca pão e vinho, corpo e sangue de Cristo Jesus numa mesma dimensão e agora restaura isso. E quando nós nos abeiramos da mesa do Senhor, nós não temos apenas pão, baseado no trabalho do homem, nós não temos vinho que revela a nudez do homem, mas nós temos pão e vinho que revela o trabalho que Jesus fez a nudez do homem, desapareceu porque agora nós temos a glória de Deus em nós. Nós não estamos nus. Eu não estou a falar desta roupa. Nós não estamos nus. O nosso pecado foi perdoado, o nosso pecado foi limpo, o nosso pecado foi apagado, a nossa vida de miséria e de transgressão, o que quer que seja desapareceu, agora nós somos imagem de Deus. Porque Jesus, pão e vinho, Jesus é pão e é vinho. Ele é o pão vivo que desceu dos céus e Ele é o sangue de Deus. Quando Ele veio, Ele cria uma perspetiva nova na nossa vida. Eu vim para que em mim tenhais paz. Diga lá, eu vim para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais descanso. Ou seja, em mim vocês não vão ter que se esforçar para adquirir qualquer coisa, mas em mim vocês vão desfrutar do descanso. E quando nós nos abeiramos da mesa do Senhor, não esqueçam que eu sempre estou a reforçar mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. Quando nós nos abeiramos da mesa do Senhor e a mesa que Deus prepara para nós na presença dos nossos inimigos, não é uma mesa cheia de iguarias, de lagosta, de camarão, de picanha, de feijoada à brasileira, de leitão assado à moda da milhada, são algumas das comidas que eu gosto. De bolos com morango, cheios de chantilly, pastéis de nata, não é disso. A mesa que Deus prepara perante nós não é dessas iguarias. A mesa que Deus prepara diante de nós chama-se Jesus Cristo e aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, juntamente com ele, ele nos deu todas as coisas. Então, a mesa que Deus preparou para nós é vida, é saúde, é paz, é tranquilidade, é sucesso, é prosperidade, é gozo, uau, eu gosto disso, é riqueza, é abundância, é sua glória, é sua majestade, é o seu favor, ouça, o seu favor, a sua graça, a sua justiça, e isso não depende de nós. Porque se o favor dependesse de nós, já não era favor. Se a graça dependesse de nós, nós já não poderíamos dizer graça imerecida, a graça na nossa vida é imerecida, não merecíamos, mas Deus deu, Deus nos deu a sua graça, e ele nos deu a sua graça, porque ele juntou o pão e o vinho, aleluia. E quando Jesus veio, depois de vencer, ouça, ele venceu o diabo, ele venceu a tradição, ele cumpriu a lei, ouça, ouça, Jesus cumpriu a lei, a lei fala-nos de morte, a lei fala-nos de nudez, a lei não transforma o pecado, a lei não liberta ninguém do pecado, a lei revela o pecado, a lei coloca-nos nus, diante de todos, porque a lei só mostra o que de mal nós temos. Ninguém podia cumprir a lei, ninguém, mas Jesus veio e ele cumpriu a lei, e quando ele cumpre a lei, a Bíblia nos diz que o evangelho da lei é o evangelho da morte, o evangelho que foi escrito nas tábuas de pedra, esse é o evangelho da morte, mas Jesus veio e ele nos trouxe o evangelho da graça, que é poder para nós reinarmos em vida. Aleluia! Não vivemos mais debaixo do evangelho da lei, agora vivemos debaixo da graça de Deus. E quando nos abeiramos da mesa do Senhor, pão e vinho, nós sabemos, pão e vinho, mas na mesa do Senhor é corpo e sangue. na mesa do Senhor, nós reconhecemos que pelo seu corpo, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, estamos como prédios, ouça, não é de seremos, é já fomos. Se há alguma mazela no seu corpo no dia que se chama hoje, alguma enfermidade, alguma gripe, olha, nomeia lá o que quiser nomear, hoje já cantámos que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará e tudo aquilo que tem nome também tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E se Ele é o Senhor, nós curvamos-nos perante o Senhor. Nem me quer dar ao trabalho de nomear doenças, de nomear pestes, de nomear fraquezas, de nomear pobrezas, de nomear misérias, de nomear escassez, nem me dou ao trabalho disso, mas deixe-me declarar no dia que se chama hoje. Hoje é dia de descanso para nós, porque nós nos abeiramos da mesa do Senhor e na mesa do Senhor nós desfrutamos do Seu corpo e do Seu sangue e juntamente com isso desfrutamos todas as coisas boas que Deus nos deu. Melquisedeque apresenta-se diante de Abraão e Abraão tinha acabado de vencer cinco reis, tinha o espólio, tinha a riqueza daqueles reis e quando Melquisedeque se apresenta diante de Abraão Melquisedeque bendito seja o Deus Altíssimo. Diga lá comigo Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo significa o dono de todas as coisas. Bendito seja o Deus Altíssimo que te abençoou a ti, Abraão. Tu és abençoado com aquele que possui e é dono de todas as coisas. Diga lá, eu sou abençoado pelo Deus Altíssimo. Amém. Diga lá, eu sou abençoado pelo Deus Altíssimo. O dono de todas as coisas. Diga, diga com convicção, com convicção. O dono de todas as coisas. Ele é o dono da sua vida. A vida que o irmão vive na carne não lhe pertence. É a vida dele. Não é para fazer o que o quer nem para andar como quer. porque essa vida não lhe pertence. E daquilo que não nos pertence nós não fazemos o que queremos. Obrigado por isso, Amém. Eu volto a repetir. Daquilo que não nos pertence nós não fazemos o que queremos. Nós temos que preservar aquilo que não nos pertence. E a vida que nós temos não nos pertence. A vida que vivemos na carne não é nossa. É Cristo em nós. É o pão e o vinho em nós. Então nós vivemos para fazer a vontade do Pai. Então Melquisedeque traz pão e vinho, abençoa Abraão, declara que Abraão é abençoado de acordo com o Deus Altíssimo. E quando Abraão tem esta revelação do Deus Altíssimo de que tudo pertence a Deus, ele é o dono de todas as coisas, então a Bíblia nos diz que Abraão traz o dízimo de tudo. o número dez na Bíblia significa número completo, significa o todo. Então Abraão reconhece, se eu sou abençoado pelo Deus que tem todas as coisas, tudo aquilo que eu tenho é dele. Alô? Alô? Se eu sou dele, tudo o que eu tenho é dele. Eu volto a repetir. Se eu sou abençoado pelo Deus Altíssimo, e o Deus Altíssimo é o dono de todas as coisas, diga lá, o dono de todas as coisas. No céu, na terra, debaixo da terra, ele é o dono de todas as coisas. Então, se ele é o dono de tudo, tudo aquilo que eu estou a desfrutar neste momento presente, não é meu, é dele. Então eu vou trazer a ele tudo o que representa o que ele me deu. Então Abraão teve essa revelação e Abraão trouxe o dízimo e entregou a Melquisedeque. O dízimo de toda a riqueza, de tudo o que ele tinha conquistado, vencendo aqueles reis. Na nossa vida, nós somos abençoados pelo Deus Altíssimo que nos enviou Jesus Cristo, o seu Filho e juntamente com Jesus, o seu Filho, ele nos deu ele nos deu diga lá, todas as coisas. Não tenha vergonha de dizer todas as coisas. Então, quando nós estamos na presença do Deus Altíssimo, quando nós estamos na presença da mesa que o Deus Altíssimo preparou para nós, que é Jesus, nós temos a mesma revelação de Abraão. Isto não tem a ver nem com a lei, nem com a graça, nem com a revelação de Deus. Tem a ver com perceber as Escrituras. Então, na presença do Deus Altíssimo que nos deu tudo, nós reconhecemos que tudo é dele, nós trazemos a ele o que representa o tudo que nós estamos a desfrutar. Nós trazemos a ele o Díssimo. Há muita discussão nos dias de hoje. Há uns dias atrás eu estava a falar com um pastor e aquele pastor estava-me a dizer ah, as pessoas estão sempre a tentar descobrir nas Escrituras porque é que se tem que trazer o Díssimo que é da lei, que não é da lei, e eu disse, olha, acaba com essa conversa. Sabe o que é que as pessoas passam a ouvir da procura na Bíblia uma razão para não dar o Díssimo? Ele olhou para mim e disse, não, é porque não encontram. porque se já tivessem encontrado já não andavam à procura. Se alguém tivesse encontrado na Bíblia uma, uma só razão para não dar o Díssimo já acabava a discussão. Não há. Porque o Díssimo não tem a ver com lei, o Díssimo não tem a ver sequer com graça, o Díssimo tem a ver com revelação. Tudo é Deus e eu trago a Ele tudo o que representa este é todo. Por falar nisso, as primícias identificam o todo. Diga comigo, as primícias Jesus são as primícias de Deus. Amém? Com Jesus Deus deu tudo. As primícias identificam o todo. O Díssimo representa o todo. Então, quando nós trazemos primícias nós identificamos que tudo aquilo que nós recebemos veio de Deus. Quando nós trazemos o Díssimo nós dizemos a Deus que tudo o que nós temos pertence a Ele também. Por isso aqui na nossa comunidade consagramos primícias, Díssimos, ofertas, ofertas especiais, ofertas específicas. Nós somos um povo da dor porque o nosso Deus é um da dor. Nós não somos um povo amelhador. Nós somos um povo da dor. Deus deu e nós damos. E damos como? De acordo com a prosperidade que nós recebemos da parte de Deus. Porque aquilo que nós recebemos veio de Deus. Amém? Então, quando nós chegamos à mesa do Senhor e vou concluir com isto. Nós chegamos à mesa do Senhor e nós partilhamos do pão que já não é resultado do nosso esforço nem do nosso trabalho. Nós participamos do vinho que é o sangue de Cristo que também não é resultado nem do nosso esforço nem do nosso trabalho nem para revelar a nossa nudez. Diga lá comigo o pão e o vinho não revelam o nosso esforço nem a nossa nudez. Na mesa do Senhor diga na mesa do Senhor o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Jesus que revelam a nossa justiça a nossa santidade a nossa pureza. Uau! É isto que revela, irmão. Não estamos mais nus. Estamos revestidos com a glória de Deus. A glória que o homem perdeu e quando o homem perdeu essa glória viu-se nu agora nós recebemos de novo essa glória. Pai eu dou-lhes a glória que Tu me deste. Nós não estamos nus. Nós estamos abençoados vestidos e bem vestidos e Deus tem muito prazer em nós. Isto nesta manhã então nos abençamos da mesa do Senhor do corpo e do sangue de Jesus nós recebemos aquilo que Ele ganhou para nós. Nós não somos condenados porque Ele não veio trazer condenação Ele veio trazer justificação. mas nós somos exortados a andar como Ele andou. Alô? Eu volto a repetir. Nós somos exortados a andar como Ele andou. Há pessoas que dizem eu não roubo eu não mato eu não isto eu não aquilo eu não coloco que estão só tentando justificar. Mas eles dizem que não roubam que não matam mas fazem outras coisas que não dizem. que não dizem. Mas quando nós chegamos à mesa do Senhor nós só precisamos dizer o seguinte eu te agradeço pela tua misericórdia eu te agradeço que tu me limpaste quando olho para mim já não vejo mais nada a não ser a tua pureza a tua beleza a tua glória a tua majestade olha e eu te agradeço porque tu me dás a capacidade de eu poder andar como Jesus andou. Então nós participamos do corpo e do sangue nós recebemos vida nós recebemos saúde nós recebemos cura nós recebemos transformação no nosso corpo e o tempo voa não vou explicar muito mais sobre isso mas eles comiam a cabeça eles comiam tudo do animal porque isto tem a ver com tudo o que existe no nosso corpo. Nós há doenças que nós não vemos que são internas nós estamos curados dessas doenças internas Jesus cura o homem por fora e por dentro nas doenças visíveis e invisíveis nós estamos completamente curados quando nos abeiramos da mesa do Senhor e comemos do Seu corpo nós recebemos a Sua cura quando bebemos do Seu sangue nós recebemos a Sua justificação ouça se bebemos do sangue do Senhor e fôssemos condenados Deus não era justo porque não há ninguém que pode ser condenado duas vezes pela mesma transgressão alô então quando comemos e bebemos na mesa do Senhor nós estamos completamente livres nós trazemos a Ele o que representa o todo que Ele nos deu e nós vivemos em completo descanso por isso todos os dias da nossa vida são dias de descanso este é o dia em que o Senhor trabalha em nosso favor ou como diz noutras traduções este é o dia que o Senhor fez outras traduções dizem este é o dia que o Senhor faz para nos regozijarmos e alegrarmos nela e este é o dia de descanso este é um dia de completo refrigério para a nossa vida hoje quando nos abeiramos da mesa de Deus nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo e nós consagramos também a Ele os nossos dízimos nós consagramos a Ele as nossas ofertas nós abrimos o nosso coração e nós expressamos a nossa gratidão por aquilo que Ele deu e também consagramos a Ele o resultado do produto daquilo que Ele nos deu amém de uma forma limpa livre nós somos verdadeiramente o povo mais feliz da terra livres de toda a condenação vivendo de novidade em novidade e manifestando a cada dia a glória do Senhor amém amém